E até o fim do ano, o programa Mais Médicos terá 6.600 profissionais atendendo 23 milhões de brasileiros em todo o país. No programa Café com a Presidenta desta segunda-feira, Dilma Rousseff disse que além de aumentar o número de médicos, o governo está investindo na construção, reforma e ampliação dos postos de saúde e também na formação de médicos no Brasil. Nós estamos acelerando os investimentos em obras, a compra de equipamentos para postos de saúde, para as UPAs e para os hospitais. Segundo, nós estamos levando mais médicos para atender e dar atenção à nossa população. Quando o atendimento na atenção básica é bem feito, para você ter uma ideia, 80% dos problemas de saúde são resolvidos ali mesmo, no posto de saúde. E o que significa isso? Mais saúde para a população, é menos fila nos hospitais, é menos fila nas unidades de pronto atendimento. E é um sistema único de saúde, o nosso SUS, melhor na sua qualidade. Nós vamos formar mais médicos no Brasil porque queremos que mais jovens brasileiros possam transformar em realidade o sonho de estudar medicina. Serão 11.500 novas vagas de graduação em medicina até 2017. Quase metade dessas vagas serão abertas no norte e no nordeste, que são hoje as regiões mais carentes em profissionais médicos. Outra coisa importante é que nós estamos ampliando as vagas em residência médica, que é aquele período em que o médico se especializa. Serão 12.000 vagas até 2017, 5.000 das quais até 2015.